Gente, boa tarde. Aqui com a receita pra vocês, tá? Aqui tem dois nítulos de óleo usado, coado. Aqui tem 150 ml de água sanitária. Aqui tem 150... Desculpa aí, gente, perdoe. 250 ml de detergente de maçã. Aqui tem 100 ml de desinfetante. Aqui, nesse aqui, tem 150 gramas de sabão em pó. Nesse daqui, branco, que tá bem branquinho, 3 colheres de sal. E aqui tá o ingrediente, o que vai ser. Este sabão vai ser de colorau. Tem uma pessoa que eu sou muito fã dela, uma senhora, que ela já fez um sabão desse. Mas da fruta, do caroço, ela fez o feito do caroço do urucu. E eu sou a primeira pessoa a fazer um sabão de colorau do pó. Do pó. Aqui é um pó, colorau. Vai ser inédito. Eu sou a primeira pessoa a fazer. E aqui, tem 4 colheres de colorau. Tá? E 300 gramas de soda. Que eu vou colocar aqui a soda que eu... Tá, vou colocar. 300 gramas de soda. Com 200 ml de água. Beleza? Eu já volto aqui com vocês. Pra nós fazermos o sabão de colorau. E tá aqui a famosa forminha da vovó. Vamos, gente, fazer aqui o sabão de colorau, né? Vamos colocar primeiro água sanitária. Pra purificar o óleo, né? Ele tá... Ele é usado, mas ele tá bem limpinho. Ele não tá muito... É... Queimado, né? E não tá fedendo ele. Mas mesmo assim, a gente tem que purificar o óleo. Vou colocar o óleo de detergente junto. Pra... Mexer um pouco, né? Porque tá com a chuva, gente. Porque tá chovendo, pessoal. Tá chuva mesmo. Tá? Eu vou mexer aqui. Purificar aqui o meu óleo. Vamos mexer um pouquinho. Olha aí, gente. Misturei bem misturado. Óleo de detergente. Água sanitária. Tá aí. Se tiver o óleo de impureza, já acabou usando a impureza do óleo. Agora eu vou pegar a soda. Eu vou colocar a soda aqui. Tá? Se tiver ali... Vamos colocar aqui a soda, gente. Tá? Tá aqui a soda. Espera, eu só vou pegar aqui. Tá aqui. E agora, gente, eu vou mexer, né? Vou passar só pra agregar aqui com o meu sabão, né? Enquanto isso, gente, vocês estão se inscrevendo no meu canal. Dá um joinha pra vovó. Comente, gente. Se... Se eu tô fazendo a coisa certa, ou o que vocês gostam, ou não. Vão comentando lá, gente. Eu dou um joinha. Se inscreve no canal da vovó. Ajuda a vovó. O canal da vovó a crescer, viu? Que eu só caço a melhora pra vocês. Fazendo sabão lindo e maravilhoso, né? Como esse aqui agora. Vou fazer sabão de colorado. E agora vamos mexer. Vou colocar agora aqui o desinfetante, viu, gente? Desinfetante. Vou mexer mais aqui um pouco. O desinfetante já é agregado. Tá bom? Tá bom? Agora, gente. Vou colocar o sabão em pó. Tá? Desinfetante. Vou mexendo. Vou mexendo, gente. Vamos mexer aqui, gente. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Ó, gente. Agora eu vou colocar aqui o colorado. A princesa e o príncipe do sabão. Vamos colocar aqui o pó do colorado. Vamos mexer aqui, gente. Até ele se agregar todinho, né? Enquanto isso, vocês escrevam no canal da vovó, gente. Ó, gente. Eu não vou colocar corante. O corante vai ser só dele mesmo, ó. Tá lindo e maravilhoso. Eu vou mexer aqui pro vídeo não crescer. Enquanto isso, você dá um joinha pra vovó. Se inscreva no meu canal, tá? Comente. Siga no meu Instagram. E eu vou mexer aqui pro vídeo não crescer muito pra desmanchar essas bolotinhas no colorado, tá? Já eu boto com vocês. Aí, gente. Não tá limpo. Tá cheiroso, gente. Cheiroso. E, gente, sabão. Pode lavar roupa de cor. Pode lavar louça. Pedel, alumínio. Ele é muito bom. Agora eu vou colocar aqui o sal, tá, gente? Ele não mancha as roupas, tá, gente? Porque a soda tira aquela cor que fica manchando. Ele não mancha, tá? Fazer sabão de colorado só eu mesma. Isso aqui é inédito. Porque só tem uma senhora que fez, mas com a fruta, o urucura. Aquela senhora que tem no YouTube que fala assim... Ai, que felicidade, né? Eu sou muito fã dela. A felicidade me consome. É, essa mulher que fala que fez sabão de urucura. Da fruta. E eu tô fazendo de urucura. Tá? Eu sou muito fã dela. Gosto muito dela. Enquanto isso, eu vou mexendo aqui, gente. Mais um pouco. Olha aí, gente. Meu sabão lindo e maravilhoso, ó. Eu mexei mais um pouquinho. Quase no ponto, gente, ó. Quase no ponto. Quase no ponto. Mexer aqui, ó. Tá o ponto. Já qualquer pouco eu vou colocar nas vasilhas. Vou mexer mais um pouquinho aqui, gente. Já eu volto com vocês, tá bom? Olha aí, gente. Se inscreva, gente, no canal da Vobó. Comente. Olha aqui meu sabão de colorado. O primeiro sabão de colorado. Né, gente? Tá aí. Tá lindo e maravilhoso, ó. Olha aí, gente. Tá quase dando ponto. Tá quase dando ponto de graça, ó. Vou mexer aqui, mão um pouquinho aqui. Pra ele ficar mais grosso um pouquinho. Pra mim, informar. Tá bom? Eu volto com vocês. Vem vocês vendo eu informando o sabão, tá bom? Olha aí, gente. Meu sabão em ponto de traça, ó. Tá? Eu vou informar ele aqui, nas formas, tá? Eu bato assim, gente, pra sair as coisas que tem. Às vezes, tá ali tudo lindinha, né? Mas tem coisa que fica, né? Eu vou pegar aqui a linha pra beijar o voo com vocês. Olha aqui, gente. Eu vou informar uma pra vocês. Depois eu volto com vocês. Foi ele todo informado, tá? Olha, gente. Meu sabão. Tá aqui, ó. Sabão de colorado da vovó. Ele é imédito, tá? Ele é do colorado. Não dura o cu. Tá? Ele não é da fruta. Ele é do pó. Tá aqui. Vou informar do que eu volto com vocês, tá? Tá aí, gente. Meu sabão de colorado. Olha, gente. Tá amarelinho. Eu não coloquei corante. É só do colorado mesmo. É, deu um quilo e meio. Um quilo e 250 gramas. Tá aqui, ó. Um quilo e 250 gramas. É, com dois litros de óleo. Tá aqui. Sabão de colorado da vovó. Enquanto isso, você vai dando joinha pra vovó. Se inscreva no meu canal. Comente, tá, gente? E boa tarde pra vocês. Que aqui hoje é de tarde. Boa tarde. Beijo da vovó. Fui. Boa tarde, gente. Olha aqui. Meu sabão de colorado. Eu falei, me perdoei, me desculpem, gente. Que eu falei, quando eu tava botando ele nas formas, eu falei que era um quilo e duzentos... Não, é dois quilos e duzentas gramas. Tá? Dois quilos de sabão e duzentas gramas. Dois litros de óleo. Tá aqui meu sabão de colorado. Trouxe pra vocês, gente. Lindo, maravilhoso. Olha. Ó. Vou desenformar aqui e já eu volto com vocês. Ó, gente. Trouxe desenformar dois quilos e duzentas gramas de sabão de colorado. Tá aí, gente? Ó. Duro, gente. Duro. Tá aí. Durinho. Tá? E ele não... Vou desbotar. Vou lavar aqui uma fralda. Um paninho branco. Uma fraldinha da minha genetinha. Branquinho, ó. Limpinho, ó. E a água limpa, como sempre. E vou colocar aqui pra vocês. Tá bom? Olha, gente. Ó. Fica assim, mas não vai manchar, não. Só por causa da cor dele. Tá bom? Ó. Eu fiz o experimento, lavei ali e não manchou o pano branco. Tá aí, gente. Olha, não manchou. Tá aí, ó. Estão vendo, né? E a espuma. Ó. Tá aí a espuma do sabão de colorado. Tá aí. Nem a água fica amarela, ó. Viu? Tá aí o pano. Ó. Tá aí. Serve a roupa branca, a roupa de cor. Tá bom? Tá bom? Eu vou pegar minha bíblia aqui pra mim ler um versículo pra vocês. Tá bom? Gente, eu vou ler aqui. Mateus capítulo 4, versículo 13. O discípulo, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser espido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, se não para lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém, gente? Obrigada por esse versículo e vou fazer o desafio aqui, viu? No canal Roseli Dicas, eu desafio você a fazer o sabão de casca de goiaba com óleo e soda. Mais cinco ingredientes. E agora aqui, desafio você, Regina, a fazer um sabão de casca de beterraba com óleo e soda e mais cinco ingredientes. Tá bom? E você, a Regina não tem canal, mas ela pode colocar lá no grupo. Desafio a senhora Joyce a fazer um sabão em líquido de suco da casca do abacaxi com óleo e soda e mais quatro ingredientes. Economizando vocês três, tá? Os ingredientes de vocês tem que ser economizados. Bem econômico mesmo o sabão de vocês. E dona Joyce, dona Regina, pode colocar lá no grupo. A Regina pode colocar no grupo das artes e das receitas e no sabão em companhia. Dona Joyce pode colocar lá no grupo sabão em companhia. Beleza? Muito obrigada. A paz de ser o bravo a cada um. E se inscreva no meu canal. Dá um likezinho lá pra vovó. E comente, gente, se vocês gostaram ou não do meu sabão inédito de colorau da vovó. Boa tarde. Beijo.